E aí galera do YouTube, estamos começando mais outro vídeo aqui do canal Big Bang Tenho o rio do Nordeste, eu sou o Isairo Chandor Eu sou o Glaucio Trevon E nesse vídeo a gente vai falar a pedido de um dos nossos inscritos sobre o antes e o depois do rio Ipojuca Ou em Tupi Ipouca É quase a mesma coisa, né? É, mas ele se deu esse nome através do município e também das tribos Que ganha o sustento, ganha o sustento em alguns casos em cima do rio Ipojuca E aí galera, lembrando, vai lá no nosso canal, se inscreve, dá um like quem é novo Quem é, já tá seguindo a gente desde o começo, vai lá, dá um joinha nos nossos vídeos aí É, deixa um comentário, né? Como é que você pediu, né? Pra Jota, geral, junto, né? E eu não tô E compartilhando com os amigos e tudo mais Estão se espalhando aí pelas quebradas do Universo No mundo virtual, digamos assim E ultimamente agora estão se espalhando pelo Universo Vai lá quem for pro espaço aí, galera, vai lá e olha pra galera de lá, tá ligado? Eu acho que eu vou compartilhar esse vídeo com o canal da NASA Vai dar errado Vai dar certo, ao contrário É, exato Então, em continuação, galera Como foi falado, a gente vai falar sobre o rio Ipojuca, o rio Ipojuca, o antes e o agora E o agora É Quer dar o contrapé? Dar a parada do outro Ah, sim, vamos lá Ele dá início no município de Arco Verde, né? Nas encostas da Serra do Pautar Isso, que também é o nome de Tupi Guarani Ou Guarani, ou Tupi Vai Tupi É, por aí É um rio que percorre 25 municípios Da cidade, do estado de Pernambuco Eles têm mais de 300 quilômetros, né? Mais de 300 quilômetros, né? É, 323 Exato 323 quilômetros, galera Banhando várias paradas aí da região pernambucana É, acredito que começa lá no sertão Passa pelo Agreste No sertão meridional Lá no Arco Verde Sertão, Agreste, Zona da Mata E... Lá do litoral É, o... Metropolitano Isso, região metropolitana E é isso aí Ele dá esse grande círculo, né? Do... No... No estado de Pernambuco E... Seguindo pesquisas, galera Ele corta 13, eu acho que ele corta 13 áreas urbanas 13 áreas urbanas e... Não, são 12 12 áreas urbanas e 13 áreas rurais Bairro é louco, é o... É o segundo, né? O segundo maior O maior rio da região Do estado de Pernambuco E o terceiro, infelizmente, mais poluído Isso é, galera No tempo que foi feita a pesquisa, ele era o terceiro Ninguém sabe Que até fizeram uma limpeza legal no... O que era o... O que tava no primeiro Que era o de São Paulo Com Tietê, né? E fizeram uma limpeza nele lá E pode ser que tenha... Tido uma... Uma queda, né? Ou um avanço Ou um... Ou pioramento Ou um processo É Então, vamos falar aqui do início Do... Do... Do Rio Ipojuca Óbvio que no início ele era Uma rota mercante Pra área de Pernambuco, né? Na colonização portuguesa Portuguesa Era muito usado Pelos mercantes Né? Trazendo Coisas do... Do... Da capital Pra as pequenas vilas Que tinha ao... Ao decorrer do rio Né? Também usado também, galera É... A galera ia Navegando E pá Aí Oxe, eu vou Dominar essa área E eu falei Vou barrar Vou fazer barrar aqui E pá Aí foi começando Iniciar os vilarejos Os vilarejos, exato Antigamente, galera Os vilarejos Era o início mesmo Hoje A gente conhece Como cidades, né? É Exato A manhã era Usado muito com Atração de banho Eu tenho umas imagens Uma imagem que eu vou colocar Aqui pra vocês verem Que... Aqui em Caruaru Um certo ponto do rio Era um ponto de lazer O pessoal ficava esperando Pra andar de barco a remo E ao passar do tempo Até com barra Com a motor Certo? Não era lá Não era uma lancha Não Um jet ski Não Era um barcozinho A motor Com aquele Mais zoado Do que você curte o rio Né? Mas Pelo menos já tinha essa viagem Isso foi em 1900 Alguma coisa 1900 em antigüedade Pronto, é É 1900 em antigüedade, galera O rio era Um grande Ah, pra você tomar banho Ah, pra você usar Era Usado como água potável Água potável Área de lazer De passeios De barcos É Eu tentei procurar Um Galera pulando No Lá É Natural Natural É Pronto Eu tentei encontrar Uma imagem Que tem um Não é veleio É outro nome É um barco Ouvir da Moinho Exato É Eu tentei encontrar Essa imagem Mas não consegui A última vez que eu vi ela Tinha uns 10 anos de idade Foi no museu Que faz uma cara Foi uma cara Na verdade mesmo Foi uma cara Que eu entrei mais no museu Até tanto que Infelizmente Caiu muito a visitação De museus E uma coisa que eu indico A vocês É onde do passado Está a nossa história Então de vez em quando Deu um pulinho Em museu Beleza? Tanto vocês Tanto vocês que são daqui Da cidade de Caruaru Como quem vem de fora De outras cidades Da região Ou quem vem de outras cidades De Exato De outros estados Aí Estados 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 É Por aí É Quem vem de fora E até que vem de outro país Galera Quando eu vim em Caruaru Dar uma visitada no museu É muito interessante É muita informação Que alimenta a cultura Exato Exato Algumas pessoas vão pensar Ver coisas antigas Mas nessas coisas antigas Que nós temos a tecnologia De hoje E eu não estou Vamos voltar ao assunto No Rio Cujuca Tem uma outra imagem Que eu vou até botar aqui também Que é de 1958 Se eu não me engano Que era das lavadeiras Ali do Laço Oral Aqui da nossa região E onde foi feita a primeira ponte Ou passagem molhada Como a galera chama Em Caruaru Também Resumindo a galera também Não resumindo E sim falando Em algumas cidades Que ele Sai atropelando por aí É Ele vem passando Vem lá Passa em Pesqueira Passa É Sanharol Sanharol Tem outras cidadezinhas Tem várias cidades Mas nunca a gente mais lembra Essas cidades São essas É Belo Jardim Que tinha uma barragem de Pituri A galera chama Barragem de Pituri Eu acho que não Ponto de Açúcar Não Ela é A do Rio Cujuca É a Ponto de Açúcar Tanto que ela está desativada Por conta que o Rio É lá Bem lá em cima Perto ali Nas quebradas Do setão Por ali Exato É Acredito que foi essa Que você falou Essa cidade aí Sanharol Ela é lá A barragem de Ponto de Açúcar Acredito que é lá Não danco direito Qualquer coisa eu boto O nome aqui do direito Mas é lá A barragem de Ponto de Açúcar Depois vem para a barragem De Dano Jardim Que Que mamãe está Esse ano A gente nem sabe Porque esse ano Foi bom galera De chuva Foi Se a gente não tem informação A gente não chegou a precisar A gente só precisou Sobre a pergunta do inscrito Exato Então Passa pela barragem de Belo Jardim De Belo Jardim Vem quebrando pela liga Tá caindo São Caetano Quebra aqui em Caruaru Desce lá para Bizejo De Bizejo Sai quebrando por outros cantos Até chegar no final dela Que é em Ipojuca Rua Ipojuca O município de Ipojuca Que é onde ele deságua Onde ele intermina mesmo E lá ele dança Dentro do mar E aquela bagaceira toda E ainda é muito usado lá A embarcação Nessa Exato Em alguns pontos É bem usado O Rio Ipojuca Começou a morrer Digamos assim E outro também Ele era Ele era mais usado Em questão dos indígenas Lá na região de pesquisa Sim Em questão de pesca Pesca Era um meio de sobrevivência Exato Até para o cultivo também Cultivo também Agora por conta do cultivo E a evolução humana Digamos assim Com certeza Sempre tem o dedo humano Na história Usando agrotóxicos Ilegal Digamos assim Usou o agrotóxico Misturado com água A água vai voltar para o Rio Querendo ou não Exato Não é? A água vai infiltrar Aquelas coisas todas Voltando para o Rio Isso matando As vegetações naturais Da lateral do Rio E alguns peixes Morrendo Por conta disso Também com o passar da evolução Veio também as Alvodização Fábio Crescendo Derramando Produtos químicos em geral E tal E foi ficando ruim A situação do Rio Em alguns cantos Ainda se encontra pouco Lugares com água limpa Não para consumo Não para consumo Não para consumo Mas Não para consumo Não para consumo Que dá para ainda tomar um banho Em alguns cantos galera Porque tem uma quebrada para cá Eu acho que é de Acredito que a primeira cidade Que começa a jogar uma sujeira Resíduos Resíduos Sem arol Já passam lá Já pegando uma grande poluição Isso é Da própria civilização É tanto que atualmente Aliás no ano passado Começou um projeto De um negócio mundial Digamos assim Para a limpeza Passando o tratamento Para depois ir para depois E morrer Isso até poderia acontecer Aqui na nossa cidade também Mas é muito mais complicado E quando ela chega galera Quando o Rio Pujuca Chega lá na região De Belo Jardim Ela passa por esse processo De tratamento Para depois ir para a barragem Para a galera Não tomar água Com um bagulho meio louco É Meio cavernoso Para ver a tonela Com uma menina Dentro do colo Uma viagem Uma viagem É Ela passa por esse tratamento Lá na barragem De Belo Jardim Para depois ir para a galera Exato Ali em Pão de Açúcar Não tem como Não tem mais Está muito abaixo Acho que só tem Na verdade Só tem vegetação agora Mais areia e barroca Pequenos copos de água Está bem baixa mesmo E aqui galera Quando ela chega Já nessa região Caruaru Ela é considerada A cidade que mais polui o Rio É Porque praticamente Nessa região Com por isso que é chamada Piscensia do Agreste É uma das maiores Também pelo tamanho A evolução Muito grande É E aqui em Caruaru Galera Ela se desandou de vez Aí galera O antes era bem massa O agora Com certeza O agora Que a gente vive A única situação Que se dava bem No rio pro jogo Seria a estatal O ganho É O bicho famoso Cagado Cagado Não tem que solta É o único bicho Que sobreviva Aqui É uma viagem do nada Ali Ele também O cara dele come qualquer coisa Que se mexe lá do lado É Chegando aqui Quando a gente foi Mais da parte de Caruaru Alguns pontos Na parte mais antiga Da gente mesmo Mais jovem A gente ia pra um certo ponto Chamado Barragem de Souza Barragem de Souza As abelhinhas que ficam Um pouco acima Um pouco mais acima Da Barragem de Souza Que teve sua infância Muito massa Que é muito É Tem um cara lá Que foi Se lavar Na Barragem de Souza Até em Em japonês Ele falou Ele fez Soco Cocô O bagulho ficou A água levou Então galera Hoje O puto presenciado Lá está seca Vários lugares Do rio Até porque Lá Na região do Pau Da onde Tem a nascente E ela só aparece Galera Uma grande proporção Quando tem chuva E como a gente sabe Aqui essa região Lá principalmente Pouco escasso Pouco escuro É Então galera Praticamente Ele vem perdendo Forças Há muito tempo Até chegar A esse ponto Que está aqui Como a gente já falou A cidade mais polícia O Rio Pujura É a cidade Que a gente Mora hoje Carvalho É Muito difícil Como você falou Poderia ter uma Área de tratamento Muito difícil Até porque fizeram Há pouco tempo Fizeram um parque Ecológico Ali Fizeram Uma grande limpeza Lá Diminuída Diminuída Mas se você voltar Lá hoje Já vai ter A melhor Você passa Digamos Um parque Aqui Passou a ponte Do outro lado Da ponte Está cavernoso Exato É Mas já é O contexto Poblito Deixar isso Para lá Vamos falar Para o outro Isso é muito difícil Uma área de tratamento Para deixar o Rio Na verdade Teve um projeto Em 90 Nos anos 90 Para fazer Essa limpeza Não sei se você já reparou Em vários pontos Aqui de Caluaru Durante o decorrer do Rio Tem umas caixas Uns comem Uns quadradão Meio grandão Tá ligado Aquela ali foi Um projeto antigo São uns efeitos Resolução Tá aí Que é para Dar um animal Dar um animal Não vai Só que eu dar Sem esperar Mas tudo bem Vamos voltar Para o Rio Voltar Porque não Vamos ficar aqui Mas vamos falar Do Rio Você está falando Sim Aí já teve Já teve um projeto Dessa parte De limpeza De Não é limpeza não É o nome que diz De resíduos É Tratamento Residual Residual Isso Mas Por conta financeira E Por partidos políticos Foi Abafado A ideia É É É É É muito difícil A galera Está comemorando Alguma situação Aqui Galera Ou pagando Alguma promessa Até porque A gente vive Num canto Que é religioso É É É Finge que é Efeito É Que nem você disse Num vídeo passado É Sega a gente E fica Na novela É É Essa parte Do algo Cara É Muito Dinheiro Mano É Segundo A pesquisa Que a gente fez Onde está tendo Essa questão De tratamento São 34 bilhões De dólares Nesse cara Então já mostra Que é Muito Pinheiro É Porque Tem as Magnions Produtos Que são usados Mas vai lá É A gente vai continuar Dando caminho Na história É Passando do Rio Daqui Passando do Caruaru Chega na cidade Mais próxima Que é Bezerros Bezerros Praticamente Cresceu Por conta do Rio Antes dessa viagem Antes da poluição Né Até O Rio No seu hino Municipal Exatamente Se eu encontrar Galera Eu vou deixar um Tocos Inglês Ela teve um Grande Crescimento A cidade De Bizerros Através Do Rio Pujuca Galera Não só Bizerros Vários Outros Também Vários Outros Municípios Cresceram Através Do Rio Pujuca No tempo Que ele Era Tinha condições De se trabalhar Com a água Do Rio De Pujuca E também Galera Tem um canto Que a gente Já chegou A ir lá Não tem Um Tocos Mais Porque O celular O celular O celular Da gente Galera Era bem Antigão Então Mas A gente Já chegou A ir Numa cidade Que é Bem pertinho Já Da desaguação De Primavera A zona Na mata Primavera Primavera Galera Que é um Banho É Na verdade Hoje Está proibido De tomar Banho Na cafinha Por conta Da contaminação Tinha A cachoeira Lá Do Urubu A cachoeira Do Urubu Que tem A Relatena No caso Acho Que uns Quinze metros De altura Mais Não Leva mal Não Está difícil Tem uma galera Animada Soltando fogos Mas O que vale É o nosso trabalho Aqui com vocês Então Tem a cachoeira Do Urubu Galera Que hoje Está proibida A questão De tomar banho Na cachoeira Mas tem Outros banhos Naturais Lá As piscinas Lanchonetes E outras viagens Que tem por lá E Onde ele desaga Em Pojuca Praticamente O final dele Lá Uma certa parte Dele Está preservada Uma certa parte Dele Lá Está preservada Que é onde Fez agora Onde tem As embarcações Que vem com A Paraná Exato Esqueci o nome Do bagulho Lá Esqueci Também Vai fugir Onde vem Os navios Descarregam A Paraná Toda Lá Outro Swap Não Outro Swap É Ele Desaga Naquelas Quebradas Ali Vai pro Meio Do mar E o Bagulho Fica Louco A galera Ainda lá Ainda tem Alguns Campos Lá Que a galera Tem uso Muito Como a gente Falou Lá São as Embarcações Embarcações Pescar E outras Coisas Então Vamos Dar Um Voltando Aqui Para Caruaro Rapidinho Vou estar Passando As imagens Do antes E depois Do rio Pujuca E Houve Uma parte De tragédia Do rio Mesmo Digamos Assim De duas Enchentes Cavernosas A primeira Em 2010 Se não me engano Uma em 2004 E outra Não A primeira Em 2004 Né E a segunda Em 2010 Que acabou Por vários municípios Que fica Ribeirinho Ribeirinho Aqui em Caruaro Atijuca Diversas casas E Alguns bairros Que ele Praticamente Seguiu O trajeto Seria O trajeto Natural O trajeto Natural Exato Onde tinha O caminho dele Ele foi Ele expandiu De uma forma Que a galera Entre o rio Não passa Aqui E atinge Minha casa Mas isso Era o curso Original Exatamente Até porque Hoje Aqui onde a gente Mora Tem agora Onde é A feira Da sua Tem a Queixa Do A feira Do artesano Natural Que era Tudo rio Lá Nessas Enchete Que deu A água Bateu Tranquilo Chegou Aí tem Um colega De gente Que tem Uma barraca Tinha Uma barraca Lá Na feira De atrasanato Alexandre Ferro Que hoje Está em Natal Com a Sua barraca Artesão Da música E A água Chegou Lá Num ponto A quase Dois metros De altura Ele teve Que pegar As coisas E jogar Para a parte De cima Ou seja O rio Colaborou Seu Caminho Seu caminho O habitat Natural Que era Isso Aqui A gente Mora A gente Viu Toda A visão Viu Geladeira Fogão Botijão Mas Já assim Vaca Tudo passando Pelo rio O conselho Que a gente Dá a galera Claro Que quando Aconteceram A desenchete A gente Dá o conselho Para quem Gosta De se aventurar Não tente Muito Essa aventura Até porque Teve Alguns Colegas Da gente Que Chegou Aí Para outro Outro mundo Foi para o além Por conta Dessas brincadeiras Mesmo Exato E até A gente No mesmo dia Moleque Pulando Lá dentro D'água Achando Que estava Brincadeira E o cara Sumiu Quando vinha Aparecer Três, quatro Dias Três Quando a água Baixava E o outro Também Longe Já Teve um Que Pulou Aqui Próximo Da BR-232 Foi aparecer Incuzilado Bezerra Veja a distância Então É isso aí Galera A gente Pede desculpa Pelo Pequeno Esse detalhe Efeito sonoro A galera Estava brincando Com os fogos Que é outra Brincadeira Não muito Legal Deixa isso Para quem Tem a manhã De soltar De manuzir Jota Jota Galera Geral Jota Espero que a gente tenha explicado um pouco do antes e o depois do Rio e Pujuca E qualquer coisa aí para vocês Deixa nos comentários Compartilha Se ainda não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho É isso Salve Salve Jota Jota Geral Jota E a Eu não tô 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 Eu não tô